Bom dia meus amigos, estamos aqui na praia de biscoitos Vamos ver aquela pessoa ali, aquela senhora que é uma professora do norte, já teve em Timor de Geografia e agora está aqui na terceira, descadora isto aqui, já teve várias ilhas Agora esquecemos de filmar esta parte aqui, está aqui os pescadores, vamos lá ver o que se passa ali, mais de perto, limpeza aqui nesta ilha, terceira está impecável, sempre tudo limpinho, mesmo bonito isto aqui, as bermas todas as aparadas, tudo verdinho, aqui nunca falta nada, a ver aqui as tocadas para si, Timor, para uma empresa, a ver, ora a ver aqui, bom dia, bom dia, está a pegar uns peixinhos e você como é que chama esse peixe? Cheirinho é o cheirinho isso aqui é frito? é frito? é frito? é frito com farinha é frito com farinha? é frito com farinha? é frito com farinha? é arroz com tomate? ah aos quidendi nos meus filhos de cabele, os meus filhos… é como no continente também, gostamos disso a minha filha potente há você também lá, há também traz'dim um destaque há trinta anos com quem é do com do continente? Vila aqui né Vila Real Claro aquela senhora que estava ali ela também é aquela lá do norte Ah é a professora, aquela senhora que estava ali, a professora que estava ali é a professora, você também era lá do norte cara força Bom dia, o pescador, estou a ver, o pessoal do continente, está aqui também forte, uma zona agradável, também vão para ir por a Ryanair 30 euros ou coisa dessas, assim vocês estão cá, quem é que não vem para cá, é mais barato do que pagamos gasolina, venham meus amigos, venham até cá, Bom dia meus amigos, estamos aqui numa manhã, em biscoitos, aqui em Angra, na Ilha Terceira, nos Açores, podem ver, está lá em cima, tudo verdinho, aqui todo ano está tudo verdinho, falei com o senhor, disse, logo manhã vê o pessoal aqui correr, olhem ali, para aquele lado, estamos aqui impecável, estes quiosques, estamos a ver aqui do lado direito, costumam vender fruta, outras coisas, temos aqui os balneários públicos, estão a ver os balneários públicos, com chuveiros, de borla, querem mais água quentinha, é, um bocado, isto não temos nós lá, vamos ver o que é que temos aqui deste lado, as bicicletas, parte das bicicletas aqui deste lado, o piso pode ficar escorregadio, como estão ali a ver, agora, não é, agora vamos lá em, caminho da zona, balneário, epá, já bati com uma cacetada nessa porra, vamos lá ver, é para aquele lado agora, para aquele, para o meio, banho, olha, já estão ali, já estão ali, já estão as pessoas a tomar banho, ora, vamos lá vamos também, banho de mar dão saúde, olha, assim está bem, vamos lá a ver, não sei se estão a ver, mas está aqui o sol, mas uma senhora vai tomar banho também, vai mudar o equipamento, vamos continuar, deixaram já ali, temos aqui no nosso lado direito, bicho escorgadio aqui a zona balnear deste lado já para limpeza escadinhas para subir até aqui primeiro mostrar antes de tomarmos banho olha lá as piscinas naturais biscoitos como estamos a ver um casal de namorados aquele lado, esta pessoa que tem aqui deste lado vamos ver se a água está, vou deixar aqui um bocadinho, perguntar se a água está fria vamos ver aqui isto não bom dia, está fria a água? não, quase ali está mais quente, daquele lado? não, não é igual? é, ainda pior, está lá, ali está mais parada ah, ali está mais parada é é mais para aquele lado e depois vim para aqui até já, com um vergonha vamos lá ver aqui deste lado vamos andando ver o que é que nos espera estou a pé descalço vocês não querem outra coisa não querem outra coisa ah, não querem outra coisa é cheirinha mais, marzinho vai lá o marzinho é bom é boa vai aí vai passar para o banho é bom Já vou embora aqueles, vou estar bem aqui deste lado e depois vamos para aquele lado ali, vamos lá, tomar aqui uma banhoca, com estas boias, não devo de ir ao fundo, aqui e biscoitos Bom dia, escorrega, pois até claro que escorrega, aqui temos uma boia para irmos ao fundo, mas já tinha aqui boias suficientes para ir ao fundo, isto deve estar maré vazia, isto está um bocado, bom dia, isto está maré vazia não? Ah, está sim senhor Pois, nota-se que está com um pouco de água, vou tentar aqui, isto para descer é melhor aí? Para descer para baixo, qual é melhor aqui ou ali? Aqui deste lado é melhor? Tem mais uma coisinha de água, esta ponta de bosta tem água para a pessoa tomar banho água toda Ah, está bem, ok, obrigado, olha os peixinhos ali daquele lado, vou deixar aqui a toanha, vamos deixar aqui a toanha, para aí um bocadinho que até vou levar-me, deixar-me um bocadinho, a gente vai amarrar aqui, a máquina aqui com o atilho, só que a ver se isto não cai, vamos lá, deixa-me tentar descer, só com uma mão, está fusquinha, está fusquinha, e é que dava? Este peixe grande está aí, é um peixe grande, está ali, parece que é um burro, é um burrinho? Vamos lá ver agora, se fosse mexer aqui, sem molhar, uuuh, está fria porra, coqueraças, agora estou a agarrar lá a câmera, que já estou aqui a escorgar, é esse direito mais ou menos, vai apontar para mim, quero lá ver se não cai, espera aí, está triste de amarrar a minha mão, peraí, 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 é muita pedra, não te pode jogar de qualquer maneira, pois, é muita pedra, vou tentar descer, assim vou molhar, não é apontar mais calções, nem fui colgir a flutuar, apontar a câmera mais para baixo, mais um pouco, mais, mais, sim, está bom assim, uuuh, ai, 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 já chegou a partes, ai, 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 vai dar um avião, a puto não é para baixo isso, mais para baixo, ah, aaaaah, tá frio, a puto não é para baixo ainda, ah, porra, a baquera está quente, não desenhar, está água de mar, cuidado, que isso é só pedras, isso é só pedras, isso é só pedras, isto custa, vamos lá, daqui um burbilhinho, daqui eu vou ir para cá lá depois, vamos ver a se acalhar hoje, se está a maré vazia, ajuda muito, vamos lá, É refrescante, e aí que cá está escurgando Esta água ainda está mais que a do continente não, esta água é fria É fria, é para ver a estescer, é que se diz que é para recher barba, não é? Agora para o outro lado, todo lado está mais pessoas, é um ganho de despesas aqui Agora as corregas, tem que cuidar Está agradável, traz a tua toalha faz favor Vamos ali para aquele lado, está uma boa água, bem fria, bem fria, mas 10 gramas Que aqui fora também está certo calor, temos então uma velha daquela chuveira Aquela senhora está a tomar no chuveiro Muitos caminhantes vem aqui, estou a ver, está gravando, está? Está até a gravar Caminhantes vem aqui fazer uma caminhadazinha E depois um dos, um mergulhozinho Mais uma senhora que vem aqui, para aqui Vamos aqui, vamos aqui, não a ver, está a maré vazia Este é um piso escorregadio Podíamos ter por aqui, se quiséssemos, não é? Mas isto está um bocado escorregadio, olha ali Aí para ali, os outros estão ali daquele lado, estão a ver? É um bocado... Vamos lá descer aqui também E aí, então Pessoal O quê que é isso? Vamos lá? Vamos lá nos olha só Deixa eu estivesse para lá, deixa eu ficar para cá Vamos lá nos olha só Vamos lá nos olha só Vamos aqui Com a manadela A manadela e aí 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 temos aqui não sei porque lá dali tão a ver porque lá de preste por este e por aquele acho que todo lado ainda tem outro caminho vai lá para aqui Cecília filmas-me aqui eu vou tirar ali por aquele lado vou tirar ali por aquele lado sim vai apontar ali e eu com a máquina assim a apontar que eu vou ficar assim mais ou menos mais ou menos o meio da máquina para mim está muito baixo assim deixa sentado por cima deixa-me lá me sentar não 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 sim é que sim 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 vai rodar a máquina tu não tens frio cuidado para não escorregar-se tem cuidado para não cair-se é com tudo esqueças que eu não posso conduzir vai ser logo ok está fria é 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 aqui a partir desse lado vamos lá aqui para este lado hoje é melhor sair e aí escorrega bué escorrega bastante vamos de gatas, é para isto faz uma carpete vamos lá já continuando já chega, vamos vamos agora para tomar uma banhoca estão a ver o senhor gato de água natural está ali qualquer coisa que dá para passar talvez se tivesse aqui um ponto antigamente as partes o mar deve ter já levado aquele pontão aqui deste lado deve ter qualquer coisa também aqui vamos para este arrancou qualquer coisa já arrancou talvez se tivesse aqui estamos aqui deve-se a favor não, deixa eu evitar qualquer coisa bom dia sabe o que é que é esta coisinha ou não faz ideia? o que? estes coisinhos estes coisinhos isso é de varandinhos ah os varandinhos? ah eles tiram ou tiram? eles tiram o varandinho ah no varão isso está cheio de varandinhos ali abaixo está certo aqui, obrigado bom dia bom dia bom dia agora temos aqui olha aqui parece aquela bola do náforo vamos continuar mas esta segurando bem esta fresquinha estamos em dezembro, em dezembro como podem ver alguém está fazendo fogo está a queimar tudo temos ali um chuveiro vejam como é que pessoas mais velhas vejam lá vêm para aqui tomam uma banhoca para se buscar e depois água vamos fazer vamos fazer também vamos também dá aqui um mergulhinho bom dia isto é água quente aqui ou não? é só ali água quente é água fria aqui é fria ali é quente está bem ok vamos lá mostrar só isto aqui para ver já tem um chuveiro é fria já falta a cabeça do chuveiro já o varão passa-se para água primeiro antes de mergulhar que é para evitar o corpo não é o que você vai fazer? vai-te mergulhar já fui vem todos os dias vem todos os dias mas só se vê pessoas mais velhas os novos não vêm para aqui são mais fortes é rígido agora vamos ali para aquele lado agora estou tudo molhado é? tem máscara tem máscara? tem mais mas eu vou tomar banho vê que eu tenho banho com a máscara tudo molhado vamos lá a ver vamos lá a ver tem a ver aqui tem a ver aqui vende a furtos aqui deste lado que está gravando está há 14 minutos há 15 minutos já o mais que não temos é é poeira não 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 dá não dá não tem os pechadores não tem pechadores? sim 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 se quer a casa banho também não é? é mas é aquela ali das mulheres sim não dá não dá para tomar banho aqui então vamos voltar para o chuveiro e vamos tomar o banho de água fria é para enriquecer a água quente se não é só no verão e assim nos pedimos a abrir-me aquilo a fazer está água quente tem lá os pechadores tiraram os pechadores não dá para rodar bom tiraram as maçanetas tiraram? não há? não tiraram as maçanetas na água quente ali não não há leite também pois água fria é para fazer ver água quente pois vai com a água fria olha primeiro que disse o sal acho que vou filmar isto para a água fria para a água fria vais filmar mas já filmei já filmei mas já acabou o banho bom 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 espero vamos vamos tomar ali banho vamos lá primeiro tomar banho aqui ela quer filmar-me a sofrer ali no banho vamos lá vamos lá não mas não quero ir quero ir olá muito bem-vindo aos Açores destas não tem a porta mas esta está para parir-se os Açores tanta limpeza tem que fazer limpeza aqui estes bezerrinhos uuuu no caminho encontramos aqui uma igreja estão a ver o que é que nos faz impressão a nós e agora um obstáculo habitual aqui temos aqui mais um império olá meus amigos e cá estamos nós e diretamente dos Açores para o da ponta e para onde se estão então sim o que é que achou não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures